Salve rapaziada, aqui é Pedro do Papa Capim, ótimo dia a todos, rapaziadinha Olha o garotinho Lapada aí, junto com a fêmea dele Acabei de dar o talento aos garotos, amanhã tem torneio rapaziada Amanhã dá uma puxadinha no garoto Lapada Pra complementar o vídeo, tem um gavião gritando aqui pertinho de casa Cada grito rapaz, olha isso aí Banho de sol rapaziada, eu ia tá tirando a fêmea, ó, ele já viu o gavião Já viu o gavião Mas tá tranquilo rapaziada, é o seguinte Tá casadinho com a fêmea, como vocês sabem ele vive na mexida, junto e mexurado Hoje eu ia tirar a fêmea, mas eu acho que eu vou deixar, vou deixar ele junto, tomando banho de sol Junto, beleza? Já já vou encapar ele, deixar eles tranquilinho ali Uma capinha transparente, fica no lugar arejado, tranquilo E amanhã tem guerra, vamos ver se o garotinho Lapada representa amanhã Olha só como vocês podem observar que ele fica bem tranquilo com a fêmea, não fica cantando muito Agora quando eu tiro a fêmea, ele fica louco Rapaziada, ele é muito certo com essa fêmea Ele se deu muito bem com essa fêmea É bem casado com ela, bem tranquilo mesmo, vê que ele respeita muito ela Ela também é muito tranquila com ele Também tem bastante forte alimento, né, pra eles ficarem comendo, ficar tranquilo Pra não ficar se estressando tanto Ele ali querendo puxar o sisal A fêmea também, já foi ali, puxou o sisal, tudo Coloquei a misturinha, uma misturinha top aí que eu faço aqui em casa mesmo pra eles Tem pepino, giló, minhão, famoso marmelo Os passarinhos também, né rapaziada, bem tratado Eu cuido bem de meus passarinhos E amanhã é o dia Como eu falei pra vocês, a última puxada que eu dei com ele, ele finalizou com 123 cantos A gente ficou em segundo lugar Será rapaziada que amanhã a gente ganha troféu Espero que vocês torçam muito aí por mim Deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa mexidinha aí que eu tô fazendo com ele É uma mexida que deu certo rapaziada O passarinho representa muito Chegou lá no torneio, a última puxada Antes da paralisação aqui de Recife, antes de paralisar tudo os torneios Ele finalizou com 123 cantos É incrível como ele é bem tranquilo com a fêmea Agora se eu tiro a fêmea rapaziada, é muito canto Como vocês viram o vídeo de ontem, ele cantando muito É como eu falo né rapaziada Quando o passarinho é bem casado, bem certinho com ela, ele fica muito tranquilo Às vezes, o seguinte, se o passarinho ficar cantando demais Não é questão que ele não seja casado com ela Porque tem vezes que o lapada canta muito com essa fêmea Às vezes o passarinho tá muito fogoso, tá muito quente Aí ele canta muito mesmo rapaziada, junto com a fêmea Mas a gente sabe que na maioria das vezes a gente casa o passarinho com a fêmea Quando ele não se dá bem com ela, ele canta muito Canta muito né rapaziada Eu já passei muito por isso De tá casando um passarinho com qualquer fêmea E o passarinho não se dá com ela e fica cantando Cantando, cantando Aí se desgasta muito quando chega no torneio Não dá aquela cantada que a gente espera Às vezes finaliza com poucos cantos Às vezes antes dos dez vai pro belelé Ou não dá nenhum canto nos dez Quando o passarinho, tipo, tá cantando muito na cara da fêmea Mas lembrando, tem passarinho Que mesmo cantando muito na cara da fêmea Às vezes chega no torneio e representa Às vezes é o comportamento dele mesmo, tá entendendo Tem passarinho que canta muito na cara da fêmea Lapada mesmo, eu já levei ele pro torneio Que ele foi cantando muito com a fêmea E a gente ainda ganhou troféu com ele Como eu falo Ele tava muito quente Às vezes ele tava muito quente Aí tava cantando muito na cara dela Mas hoje, pra vocês verem que ele tá bem tranquilo Porque também eu tô fazendo aquela mexida junto e misturada Ele tá vivendo muito bem com ela Mas tipo assim, quando eu tiro ela Ele mete e grita o rapaziada É tirou Ele já começa a cantar, não para mais não É o dia inteiro Se deixar ele longe dela, ele vai cantar muito É porque hoje ele tá bem casado com ela Tá bem tranquilo mesmo Ele respeita ela Vê que eles estão dentro da gaiola junto Numa gaiola pequena Que é a gaiola de torneio E eles estão bem suave mesmo Bem tranquilo É bom, né rapaziada Quando o passarinho fica travado Não tem nem comparação Quando o passarinho tá travadinho É top demais Mas como eu falei Não é regra Tem passarinho Que canta muito na cara da fêmea E mesmo assim chega no torneio E representa Chega lá e canta muito E ainda ganha troféu Não é regra Mas tem passarinho que é assim Mas graças a Deus O passarinho lapado é bem casado com a feminha Bem tranquilo Dá pra ver aí que eles são bem casados mesmo A mexida com ele junto e misturada Tá dando certo Então rapaziada Resultado É só trabalhar que dá certo E amanhã é o dia, né Vamos ver Vê que ele quando Ela tenta chegar perto dele Ele já tenta correr Isso é respeito Respeito da fêmea O passarinho já respeita demais ela Então isso aí é bom Quando você vê o coleiro O papacapim Agredindo muito a fêmea Rapaziada Não dá certo não Já dá pra você ver Que não vai dar certo Mas quando o passarinho Corre da fêmea Respeita ela A mexida já fica mais top Como vocês estão vendo aí Se Deus quiser rapaziada Amanhã é o dia, né Vamos ver Será que a gente vai ganhar troféu? Espero que vocês torçam muito aí por mim Tomara que dê tudo certo Mas é assim, né Já faz um bom tempo que ele tá parado Saiu de muda Como vocês viram Ele tava mudando Há um tempinho aí atrás Ele tava mudando Saiu de muda Já tá cantando bem E já vou puxar ele E também esse tempo aí Que passou Sem ter torneio Aqui em Recife Pernambuco Mas isso é normal, né Rapaziada Isso é normal Do passarinho chegar lá Cantar E talvez não consiga ganhar troféu Porque o passarinho Tá fora de ritmo Tem que se acostumar Com o ambiente novamente Mesmo sendo um passarinho Que é top Que ganha muito troféu Ele vai chegar lá Na maioria das vezes Acontece do passarinho não ganhar Mas se ganhar troféu É consequência do trabalho A gente sabe que o passarinho vai bem Não sei se ele tá 100% ainda Porque eu só vou saber como chegar lá Dependendo como ele se comportar no torneio Né Porque eu tô trabalhando com ele aqui Tô cuidando bem Tô mexendo com ele Provavelmente ele vai cantar muito Vamos ver se Na hora certa Né rapaziada Porque Classificou nos 10 Quando chega nos 15 Ele tem que representar É a hora que ele tem que cantar de verdade Porque as vezes o nosso passarinho Tá cantando muito Mas só não canta na hora certa Que é na hora de classificar Ou na hora de ganhar troféu As vezes o passarinho Passar bem nos 10 Quando chega nos 15 Não finaliza legal Porque ainda não tá Tá fora de ritmo É Parado Discutindo as vezes com o outro em casa Tá entendendo Vários fatores que pode estar atrapalhando Mas a gente tem que insistir Como eu falo sempre Só quem desiste é os fracos rapaziada E Pedro do Papacapinha é diferenciado Não tem disso não A gente trabalha Se ganhar troféu a gente mostra Se não ganhar troféu a gente mostra também Bota aqui no Youtube Comigo não tem dessa não Tem muita gente por aí Que fala uma coisa no vídeo E reage de outra forma em casa Aí você me pergunta um pouco sobre Pedro pode passear com o passarinho de torneio Ah o meu coleiro de torneio Meu Papacapinha é do torneio pra casa Então de casa pro torneio Beleza Cada um tem uma maneira de pensar Certo É dessa forma Mas nem todo mundo reage assim rapaziada Muito Youtube aí que Fica falando isso no Youtube Em casa pega o passarinho no carro Vai na casa do amigo É dar um passeiozinho Não mostra no No Youtube Mas faz Quem é que vai deixar o passarinho Dentro de casa 24 horas Rapaz Só Só pegou e levou pro torneio Sai pra fora Vai pra rua um pouquinho Vai às vezes vai na padaria Dá um rolezinho com o passarinho Muitos Youtube aí Que Muito famoso né Que a rapaziada Almeja tanto Mas isso aí Vamos que vamos rapaziada Vamos trabalhar Eu gosto De vez em quando Dar um passeiozinho Não muito Porque se você viver na rua Com ele Ou viver na baderna Isso aí Realmente vai prejudicar Seu passarinho Esse passarinho aqui Era um passarinho de baderna Passarinho de rua Era um passarinho de bagunça Lapada E hoje é um passarinho De torneio Passarinho que ganha troféu Não tem o que provar mais não Ele já mostra No torneio E mostra em troféu em casa A gente já tem bastante troféu dele aí Um dia eu vou fazer um vídeo Só mostrando os troféus Do papacapim lapada E era um passarinho de bagunça De baderna Mas é isso aí rapaziada Vamos que vamos Que Deus abençoe cada um de vocês Deixa o like no vídeo aí Deixa aí nos comentários O que é que vocês acham Da gente Do nosso trabalho Das nossas mexidas Olha a fêmea lá Puxando um sisal Olha lá Isso é que é fêmea Aí Coisa linda Cuida Que o trabalho Tá dando certo Se o trabalho Tá dando certo É só chegar lá E representar Vamos que vamos Trata e cuidado A gente tem Olha garoto Olha que coisa linda Da mexurinha ali Lapadinha Fêmea lá em cima Puxando Já puxou o sisal Tá querendo ir lá de novo Eu só não vou colocar ninho Colocar ninho não Vou deixar assim mesmo Falou rapaziada Tamo junto